Que tal conhecer meu quintal? Finalzinho de tarde, olha o visual Que tal conhecer meu quintal? Não é onde eu fico, vem que eu te explico São as ideias que me identifico Agradecer cada amanhecer Mas ninguém só você faz de mim um ser rico Separa um tempo daqui pra sempre No meu coração sem fronteira só entre É pra ser livre, solta as correntes Só relaxar que o resto é com a gente Pena que o tempo voa Por mim para a parte Tem tanta coisa boa Pra gente usufruir Filhozinho de tarde, olha o visual